O que é que eu sou perfeito é muito pelo contrário. O que é que eu sou perfeito é que eu sou perfeito é que eu sou perfeito. O que é que eu sou perfeito 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 é que eu sou per O que é isso? Red. É? Violeta. Violeta. Mas agora é o Red. Red. Olha. Correndo. Maranhão, Oh. 5 anos atrás. Olha isso. 1 anos atrás. Ether 1 anos atrás.